Fala americano, fala americana, bom dia, boa tarde e boa noite pra você meu filho, hoje você vai de carona comigo pra casa, saindo aqui da Universidade Federal do Pará, eu ia falar de Belém, é foda né, e partindo sentido Guamá, ó Guamá, sentido Parque Verde, que é o bairro que eu moro, na verdade é a ecoracia ali né. Pô, vamos falar de um assunto hoje pessoal, que tem uns amigos aqui do canal me perguntando, porque a Royenfield anunciou a data de chegada da supermeteona, cara, como se fosse uma extrema novidade, não é. E aí teve um amigo do canal, vários na realidade, mas esse me chamou mais de atenção, falou assim, cara, é, que que adianta, não é que que adianta né, porque é sempre bom rolar as coisas né, Mas que adianta a Royenfield trazer essa moto agora, atrasada, depois que várias outras motos foram anunciadas no mercado. E isso de certa forma não chamou a atenção da galera que passa esse caminhão aqui, que tá há muito tempo esperando moto, aí daqui a pouco tem a oportunidade de comprar moto de 250 cilindrados, num preço menor, com cavalaria boa, e isso acaba mexendo um pouco com o mercado né, cara, vamos dizer a verdade. E vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo de hoje, só que aí é o seguinte, vou pedir pra vocês aqui, vou passar esses caras na mesa aqui que tão comendo moça, e vão embora. Vou pedir pra você americano, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, funciona esse vídeo aí nas suas redes sociais, pra dar aquela moral pra gente aí, tá, pro YouTube entender que o nosso canal tem relevância, comendo a plataforma, e antes de falar efetivamente sobre esse assunto, né, sobre esse mix que aconteceu no mercado brasileiro, fazendo esse motovlog, decisão de carona comigo aqui de Belém, e eu tô voltando pra casa hoje, antes da chuva, porque eu tô enjoado de tomar chuva todo dia, aí hoje eu tô voltando um pouco mais cedo e resolvi gravar esse vlogzinho pra nós. Antes disso aí, se você puder participar do sorteio da minha moto, ou americano, quer ver sua moto, a Mosquinha Varejeira? Cara, ela tá lá em São Paulo, nós mudamos do Chapecó pra cá, tivemos que vir na correria de avião, nos carros vieram de Sermonha, deu aquela confusão toda, que vocês acompanharam, e a Mosquinha Varejeira ficou em São Paulo, então eu tenho que ir lá buscar ela, só que eu não tive tempo, mas o sorteio dela tá rolando, nós estamos aí com 30 e poucos por cento dos números já vendidos, né, eu adquirir um número que eu chamo de cota, você além de tudo, ajuda o canal Moto Diário, a se manter nessa plataforma aqui do YouTube, e de quebra você participa do sorteio dessa minha motoca aí, da Mosquinha Varejeira, agora vai começar um trânsito aqui, beleza? Então se você puder, participa aí. Vamos lá, gente, Ryan Field deu muito, muito mole, né, cara, com essa motoca, porque, porra, vamos falar a verdade, já era pra ter chegado essa moto há muito tempo, inclusive nós fizemos uma live aqui no Badauê, aqui no canal, né, na segunda-feira passada, falamos exatamente sobre, começando a pingar já, não tem cara, não tem um dia que eu não saio de casa, da universidade pra casa, que eu não tomo chuva, eu tô começando até a acostumar já, acho até estranho quando não chove, e aí, cara, hoje vamos fazer um caminho alternativo, fazer um atalho por dentro, pra não passar nos alagamentos, tem isso também, negócio é de água, começou a chover, encheu d'água, e aí, cara, tem um radar ali, que fica ligado, tá, vamos lá, vou parar devagar e vou falar do assunto, e aí, cara, demorou pra caralho, e outras motos chegaram no mercado, e de certa forma, isso é ruim pra Hohenfield, óbvio, né, quantas pessoas estavam planejando, e estão até hoje, né, de trocar a sua moto numa Super Meteor 650, aí eu tô falando de pessoas que têm produtos da Hohenfield, que são os donos de motos da plataforma J, né, da 350 Meteor, da Classic 350, e também da Hohenfield 350, mas também estou falando do público que estava esperando para comprar uma moto custom, e que, né, ou tem uma moto Mad Max igual essa aqui, né, essa aqui é uma Honda Shadow 600, que é uma baita moto, né, cara, motorzão em V, é, mas também tô falando do público que não tinha uma moto igual essa aqui, e não teve coragem de comprar porque estava esperando a Super Meteor 650, né, então, tudo isso aí entra no nosso radar dessa história toda, né, essa é a grande realidade. E aí, meu amigo, esse público aí, ele simplesmente teve a oportunidade de conhecer outras motos, e antes que digam que eu tô comparando o moto de 250 com o moto de 650, não é isso, não. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é, de repente, aquele público que estava, cara, é muito transo esse negócio, aquele público que estava interessado, olha aí, o cara passou me lambendo aqui, mano, mas vou te falar, viu, suíudo, aquele público que estava interessado na 650, ele simplesmente, a ele foi dado opções, né, a gente tá falando aí de três motos novas da Lifan, que vem pelo internet do Shinerai, a gente tá falando de motos na mesma categoria aí que vieram pela Triumph, né, que embora que sejam fora do estilo custom, mas a esse público foi dado oportunidade, né, cara, e foi dado também o direito aí de escolha, né, então esse cara, será que ele vai estar totalmente sintonizado com a Roenfield nessa Meteor 650, né, ou Super Meteor, depois desse tempo todo? É, me parece que não, me parece que as coisas podem mudar um pouquinho de figura nessa história toda, tá? Porque assim, americano, ó, o cara, ele pensa o seguinte, fala, cara, porra, por que que eu vou atualizar pra uma cilindrada maior, vou passar por aqui, vou me ferrar, mas vou passar por aqui, claro, por que que eu vou passar pra uma cilindrada maior, se eu tenho a opção de talvez entrar na cilindrada menor e aumentar só a cavalaria, esse cara vai virar aqui, vai me pôder por aqui, ai, vamos, vou passar, deu, beleza, né, então o cara pode pensar isso aí, por que, ao pensar isso aí, ele encontra opções, né, então me parece que, de certa forma, a Roenfield, né, com esse atraso todo, seja ele por qual motivo for, provavelmente foi por conta de homologação, acabou perdendo um pouquinho do fio da miada aí e vai ter que competir. Ah, americano, mas as outras motos são de baixo cilindrado, não interessa, tem opção no mercado, né, em um mercado sem opções, porque teoricamente ela ia chegar primeiro do que a Kawasaki Eliminator e outras motocas, em um mercado sem opções, ela começa a ter que lidar com opção, né, e a partir do momento que ela tem que lidar com opção, significa que ela não mais está exclusivamente com esse mercado. E além disso tudo aí, falei que ia pegar um trânsito, além disso tudo aí, nós ainda temos o fato de que a famigerada Meteor e plataforma J350 vão competir com as motos 250, que vai tirar um pouco de venda delas também, né, certamente esse ano de 2024 não será um ano tão frutífero para a Roen, em termos de número de motos vendidas, é como foi o ano de 2023, e não é porque ela não vai vender motos, ela vai vender, só que ela vai ter que repartir um pedacinho da fatia do bolo com as motos, por exemplo, é que vem da Lifan pela Shinerai, vírgula, desde que tenha um preço, né, que também não adianta não ter preço porque não vão dominar esse mercado. E a segunda pergunta que eu queria responder com esse motovlog aqui, tá, é com relação, o pessoal me perguntou também na live de segunda, é com relação ao preço das motos Mad Max, ele vai cair? Cara, eu até respondi na live, vou responder aqui no vlog de novo, é como que funciona isso aí, tá? A resposta mais rápida para essa pergunta é sim, o preço das Mad Max ele vai cair. Agora, isso não vai acontecer do dia para a noite, né, não é porque nós tivemos, ou vamos ter aqui uns dias a entrada de um novo modelo 650, a Honda Super Meteor de novo, né, que chega junto com a 650, que já existe no mercado, que é a Vulcan 650S, tá, não é porque ela chegou num dia que o preço das motos Mad Max vai cair no dia seguinte, não vai, mas o que acontece nessa situação é que aquelas pessoas que estão interessadas no universo custom das motos de 650 cilindradas, como essa Shep 650 aqui, 600 aqui, tá, Shep 600 aqui, elas, a partir do momento em que nós temos a Super Meteor no mercado, mais a Vulcan 650S, mais aquela ZAC Eliminator 450 ou 500, você que vai chamar essa moto efetivamente aqui no Brasil, né, elas começam a ter opções, e a partir do momento que elas têm opções, certamente o cara que ia dar 20 contos nessa Shadow aqui, Valdei, vai pensar um monte de vezes se ele vai dar um pouquinho mais e pegar uma moto de 0 km, né, porque ele vai ter a opção de ter essa moto 0 km disponível para ele, né, e obviamente com o tempo a tendência é que menos pessoas estejam procurando por motos custom usadas, as, né, as ditas Mad Max, e que esses preços eles comecem a cair simplesmente porque você diminuiu a procura, né, e a oferta continua a mesma, né, a oferta é sempre a mesma tendo em vista que essas motos elas pararam de fabricar, né, elas saíram do Brasil, então você não tem aumento de oferta. Só que nós temos que contar também com a possibilidade daquelas pessoas que, porque isso acontece também, né, muitas pessoas, né, leis várias, gostam das motos velhas, né, eu mesmo adquiri essa Shadow 600 aqui, né, e não precisaria ter adquirido, poderia ter adquirido o esperado uma moto nova, mas não, eu quis pegar uma moto velha por quê? Eu gosto de moto velha, e esse gostar de moto velha, eu, algumas pessoas não conseguem entender isso aí, até criticam nas redes sociais, está muito mais voltado à emoção do que à razão, né, se você tiver que opinar pela razão, o cara vai sempre optar pela moto zero quilômetro, nova, com garantia, com assistência técnica, mas nós vivemos num mundo multicultural e multidiverso, que as pessoas têm o direito de optar pela emoção sem serem chamadas por nomes pejorativos das redes sociais, não é verdade? Afinal de contas, o dinheiro da pessoa é dela. Bom, americano, diante desse sentido, nós certamente teremos oportunidades para várias pessoas, é exatamente isso que a gente quer, né, americano? Um mercado multidiverso, um mercado onde as pessoas possam escolher onde colocar o dinheiro delas, e é a mesma coisa com as motos chinesas, né, lembrando de mais uma parte da live aqui, que eu queria falar no motoglog, que é sobre a entrada das marcas chinesas no Brasil. As marcas chinesas atualmente, queira você ou não, né, e obviamente a sua opinião, ela não vai contrastar os números, porque os números são matemáticos, né, Então a opinião da gente é só a opinião da gente, muitas vezes sem embasamento. Queira a gente quer, queira a gente ou não, né, as motos chinesas, né, e os produtos chineses atuais, leia-se, ano de 2024, não são os mesmos, né, não é a mesma tecnologia que você tem no ano de 2000, e 2000, por exemplo, 2001, 2002, ou 2000, que tem 24 anos atrás, né, e o que eu mais tenho visto de comentário, assim, é o seguinte, ah, eu não concordo com o produto chinês, o produto chinês não tem qualidade. Gente, eu acho que assim, ó, a gente tem todo o direito de pensar o que a gente quiser e falar o que a gente quiser, mas eu acho que a gente tem que procurar um pouquinho de informação, né, dar uma lida nas coisas, né, vejam as atualizações do mercado, né, vejam como ocorreram os investimentos em ciência, tecnologia, eu até concordo que alguém pode até não gostar de ciência, tecnologia, não tem problema nenhum, não. Agora, a gente tem que trabalhar com a verdade, né, e a verdade, ela não é bravata, a verdade, ela não é, né, você, é, imaginar uma coisa e acreditar na verdade absoluta aqui que você imaginou. Não, isso não serve pra nada, né, isso talvez sirva pra massagear o ego da gente, mas não serve pra mais nada do que isso. Então a gente tem que realmente pesquisar, né, Então, estamos próximos de uma grande mudança que já está acontecendo em vários setores, né, de uma nova polarização industrial, como colocar assim, principalmente no que tange os veículos, né, principalmente as motocas, e isso está, obviamente, afeta a gente também com a entrada de novas marcas, modelos, possibilidades, né, Então, a gente tem que pensar nessa história toda aí. E o calor está de matar, americano. Chegou até aqui, papai? Deixa o seu like no vídeo, deixa um comentário, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e faça igual a ET Bilume aqui. Busque o conhecimento. Ei, caralho. O que que deu aqui, meu? Por que que parou tudo? Não sei, mas eu vou atrás do busão aqui, porque... Não dá pra ficar, não. Ó, tem umas portas do lado de cá, deve ser do BRT. E aí 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 Meu Deus, que confusão, hein, pai? Bem-vindos a Belém, meu filho. O que que está causando esse garrafamento aqui? Não consigo entender se é que a bunda dessa carreta saindo pra fora do posto? Ou será que simplesmente estamos num gargalo de garrafa aqui do bagulho? Mas vamos entrar do iFood, acho que os iFood sempre mandam onde é que entra, né? Inclusive, onde não cabe a moto, tem que sair da pista aqui. E aí E aí E aí É assim, meu filho, todo dia, olha o busão, anda na faixa, ô, doidão. Você não vai encostar no ponto de ônibus ali? Não encosta. Fica ocupando três faixas aí. Bora! Valeu!